Porque tem pessoas que são assim, até perdoaram as outras pessoas, mas elas não se perdoam. Então o passado fica sempre muito presente na vida dela. Você tem que deixar o passado para trás. Olha para frente, creia naquilo que o Senhor Jesus intitulou o batismo. O batismo é para o seu passado ficar enterrado. Mas quando você não crê, e diga-se de passagem, a incredulidade é um pecado. Mas por que é um pecado? Porque nos atrapalha. Então você tem que crer, olha meu Deus, eu me batizei nas águas. Então o meu passado foi apagado. Foi apagado, assim ó, é como se fosse assim, jogado no mar do esquecimento. É isso mesmo. Então foi apagado, é depois do seu batismo, então eu vou começar de novo. Vou começar, você vai ser perfeita, você não vai errar mais? Vai. Mas aí vem a Santa Ceia, para você participar. Quando eu participo da Santa Ceia, uma das coisas que eu sempre peço, Jesus apaga os meus pecados até aqui. me lava, me lava de tudo de errado que eu fiz e me ajuda a ter consciência daquilo que eu fiz de errado, para que eu não continue no erro. E isso é um ato de fé. Exato. É um ato de fé, porque tem gente que participa da Santa Ceia já com a incredulidade. Ah não, vou participar da Santa Ceia. Mas será que os meus pecados vão ficar apagados? É um ato de fé. Se vê que tudo o que a gente vai fazer para reagir em relação ao diabo, ou em relação a dúvida, ou ao medo, ou aos maus olhos, como muitos comentaram aqui, precisa de um ato de fé. É uma decisão, né? Porque a gente tem duas opções. Ou você acredita na dúvida, no medo, né? Nos pensamentos negativos, ou você acredita na palavra de Deus. Então, cada um tem que decidir no que vai se lançar. Porque crer não é só você dizer, ah, eu acredito, eu creio na palavra de Deus. Não. Quando você crer, você se lança. Então, você toma atitudes que estão mostrando que você está crendo. Então, você vai lá, por exemplo, ah, eu errei, mas eu creio que Deus me perdoou, então, eu vou o quê? Seguir em frente. Agora, se você ouve a dúvida, poxa, olha lá, você fez isso, então Deus não vai te perdoar, você não vai ter o Espírito Santo. Então, naquele momento, você para. Como, às vezes, acontece. Tem muitas jovens que, às vezes, procuram a gente, conversam com a gente e falam assim, eu errei, então eu vou parar de fazer o jejum, eu vou desistir, eu não vou conseguir. Então, aí, você está decidindo que você vai ouvir a dúvida, o medo, a palavra do diabo e não está ouvindo a palavra de Deus, então é a tua decisão, você não pode tomar a decisão errada, porque você vai sofrer as consequências ruins se a tua decisão for ouvir a voz da dúvida e do medo.